E aí, nosso agradecimento a FEMER, companhia de desenvolvimento de Rodolfo de 1912, que é muito obrigado, muito obrigado por organizar tudo. E aí, quando você dá as coisas, obrigado pela parceria. Obrigado com a luz. Nessa bota, meus filhos do nosso, nos curtiram a parte. A briga do nosso, nosso sete excelentes, o nosso talento. As cases de veste na cultura, na música e na arte e na dança. A reclusão, a gestão e a educação. Vamos juntos, continuar levando a nossa cidade para lugares cada vez mais altos. Fiquei você, 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 você. Olha aí, que é isso. Deixa tá, deixa tá todo meu sentido. Deixa acontecer o meu tempo. Porque amanhã não tem bebê Se só me tem em mim Vou deixar